Final! Final! E esse nunca é um dia qualquer. Daqui a pouquinho a gente grita, é campeão! Decisão na UEFA Europa League. Eu, Guga Vilani, tenho ao meu lado o Caio Ribeiro. A partir de agora vamos tabelar. Domina, toca, não está mais comigo. É com você, ligado no FIFA. É Porto e Arsenal. Final de UEFA Europa League é um evento fantástico. O fim de uma longa jornada. Então a expectativa é muito grande. Após várias rodadas de mata-mata, só sobraram dois times. Mas um só vai erguer a taça. Depois do apito final. E o Porto, como vai? É assim, ó, na tela. Eles entram em campo com o time no 4-4-2. Sem mistério, Caio. Se o time for bem treinado, compacto, né? Jogando muito próximos com essas três linhas, eu acho que pode dar muito certo. Tanto na marcação, como lá no ataque. Memória caiu, quase, quase, deu para o Arsenal na UEFA Europa League em 2019. Chegaram até a final, mas o Chelsea se provou mais forte do que os Gunners. Eu sinto pela lenda Peter Cech. O goleirão se despediu dos gramados, perdendo o título e levando quatro gols do ex-clube. Tá na tela a escalação do Arsenal para o jogo. Caio, parece que eles vêm num 4-5-1. E aí? Pilani, na prática, vai ter uns três lá na frente para pressionar a saída de bola. Mas esse meio campo não pode bobear na recomposição. Principalmente quando os laterais avançarem. O Porto desce, vem para o ataque. Pressão nele, não pode perder aí. Chaca. Recebe Lacazette. Ótima enfiada de bola. Impedimento marcado no lance. Parecia ser bom o ataque, Caioba. Parecia sim, mas faltou segurar um segundo a mais a corrida. Seria um lance perigoso. Rodávio. Mal no carrinho. Que falta é essa? Sai o primeiro amarelo do jogo. Começou elétrico. Começou pegado. Falta imprudente, Pilani. Agora ele vai jogar pendurado a partida toda. Passou, levou a melhor. Chega a marcação numa boa. Partei. O Arsenal penteia. Gira a bola. Procura um espaço. Lacazette. Chante-se para o cruzamento. Rouba a bola na boa, na moral. Na defesa. Olha que bola enfiada. Gol! Lacaramento na decisão da UEFA. O Aparitão 1x0, Cairo. Então, um passo importante para conquistar esse título. Tem jogo ainda. Olha o replay. Vem a bola alçada na área, procurando alguém. E aí ele ficou de cara para o gol. Não tinha como errar. 1x0. Vai recomeçar o jogo. A marcação fica para trás. Que chance para empatar. Vem no lance. Salva o goleiro. Veio a bomba. Chaka. Lacazette. Tomas Partey. Sofre o desarme. Deu. Boa bola. Bola boa para correr. Na hora certa, sai o goleirão. Passa era perigoso. Conduz na moral para o ataque. Para no goleiro. Olha só o rebote. Gol! De voleiro. Lindo chute. Manda para o fundo do gol. Um a um no placar. Jogo aberto. Intercepta o passe. Lá vem o porto no ataque. Cabe o cruzamento. Espalma sobre o travessão. É escanteio. E o árbitro aponta. A bola sai na linha de fundo. É escanteio. Jogo empatado. O chute de fora da área no replay. Não foi dessa vez. É muito difícil fazer um gol dessa distância. Só pegando muito bem na bola. Preferiu a bola curtinha. Bateu direto. Pega o goleiro. Seguro no lance. Pressionou bem e cortou. Saca. Tem espaço. Pode vir o contra-ataque. Recebe na casete. Tomas parte com ela. Odegaard. É desarmado. O porto vem para o ataque. Recupera a bola na área. Bom toque. Desce. Pegou. Mergulha o goleiro e salva no limite. De endereço. Tentativa de cobrança curta. Cortou. Vem para o meio. Cortou o cruzamento. Só parcialmente. Segue o lance. Enfiada perigosa. Quero ver. Já avança para o campo inimigo. Manda o cruzamento para longe. Otávio. Otávio. É gol. Gol. Que vai decidindo a final da UEFA Europa League. Ainda tem jogo, Vilani. Mas estou contigo. O título já é deles. Tudo começa com a roubada de bola e a boa armação do contra-ataque. E na hora de finalizar ele suportou bem a pressão para fazer o gol. O técnico está feliz da vida com o gol. Eles estão na frente agora. O jogo vai ficar mais tranquilo para eles, Vilani. Tivemos três gols. Até aqui a pita ao árbitro final do primeiro tempo. Dois a um no placar. Final do primeiro tempo. Vitória parcial apenas no placar. E aí, Caio? Dá para segurar? Como é que é? Tem que continuar jogando sério, Vilani. A vantagem não é confortável. Não dá para achar que já está ganho e relaxar agora. Otávio. Segundo tempo da final. O F Europa League. Vamos nessa. Saca. Tocam com calma. Não tem outro jeito. É para achar espaço na marcação. Opa! Perderam a bola. Não deram sequência. Dá para sair no contra-ataque. Segue no contra-ataque. Repate o goleiro. Atenção tem sobra. Chegou chegando para afastar o perigo. O goleiro mostrou que não está ali de enfeite, não, Vilani. Evitou um gol que parecia certo. Chaca. Teve desvio. É arremesso. Domina bem. Não sente a pressão. Lacazete. Passa que passa perto do gol. O empate está amadurecendo, Caio. A tentativa foi boa, Vilani. Faltou só um pouquinho mais de precisão. Não falta muito para o tempo acabar. Ele lança a mão do banco de reservas. Vai tentar reagir. A condição não era legal. O impedimento está amargado. Chaca. Chaca. Bom, bom, passe pelo alto. Bote preciso da defesa para ficar com ela. Falta, falta dura. Pegou. Sobe o cartão amarelo. Foi bem arbitragem. Era para cartão, sim. Revemos agora o carrinho. Foi falta. Veio com força desproporcional. Não chega ao passe do Arsenal. Uma defesa corta. Olha o espaço. O Porto pode aproveitar a beira do campo. Olha só para fazer. Bem a zaga. Arrepia o perigo. Sem chance para o marcador. Ele vai embora. Tira, corta o cruzamento. Afasta o perigo. Direto para o gol. Vai bem o goleiro. Defende. Escanteio marcado. Pressão para ampliar o placar. Comprou na área. Joga limpo. Joga sério. Afasta dali. Cortou para dentro. Boa defesa. Sem chance de rebote. Atenção. Pode sair o contra-ataque. O contra-ataque avança. Vai conduzindo a bola. Atenção para o gol. Dá para cruzar. Retoma na área. Boa. Boa para a defesa. Parou. Parou. A arbitragem pega o impedimento, Caioba. A ideia até que era boa. Mas faltou tranquilidade na hora de enfiar a bola. Se precipitou. Podergaard. Lacazette. Estão no campo inimigo. Minutos finais. Quero ver. Vem a luta pelo empate. Olha que eu vi a potencial no ataque. A defesa recupera. No limite. Evita a saída. Está valendo. Se levantar a cabeça, tem opção. Levava perigo. Mas é só tiro de meta. Apanhou da bola. Jogo parado. Substituição. E os times vão mexer ao mesmo tempo. Saca. Passe cortado. Perde a bola o Arsenal. O Porto vem para o ataque. Não deu. Mata o ataque. A bola é da defesa. Odegaard. Se joga no ataque para tentar o empate no final. Gigante. Que defesa foi essa? Pegou. Gigante. Evitou o gol de empate no finalzinho. Davi pode bater na área. Odegaard. Perdeu. Caracal inacreditável. Ele recua para o goleiro a chance do empate. Era fazer esse gol e sair comemorando. Falta pouco para terminar. O gol podia ter garantido o empate. É para ampliar a tensão. Apita o árbitro. Acabou. Temos um campeão da UEFA Europa League, Caio. É sempre muito emocionante ver o time todo festejando junto. Comissão técnica, atletas. Todos comemorando a coroação de um trabalho feito com muita competência. Estão de parabéns, espetacular, linda festa. É campeão. Chegou o grande momento. Os jogadores vão andando até o pódio, perfilados para erguer o troféu da UEFA Europa League. É o auge da carreira de qualquer jogador, Vilani. Você não vê a hora de levantar a taça. De disparar em direção a sua torcida. De festejar com quem apoiou o time durante toda a temporada. E agora vai. Eles erguem a taça da UEFA Europa League. Um título continental importantíssimo para a história. Eles seguem com a taça da UEFA Europa League nas mãos. Com muito orgulho, muita alegria, carregando o troféu para a galera. A torcida não se contém de alegria, Vilani. Assim como os caras em campo. Estão mostrando a taça para o estádio inteiro. Que festa legal. Linda de se acompanhar. O time campeão da UEFA Europa League faz a pose. É para a foto oficial do campeonato, Caio. Esse momento é muito legal. Vilani capricha no flash. Mete um sorrisão na cara. O time campeão do 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 campeão do